O estrangeiro, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. A criminologia costuma criticar a seletividade do sistema penal e a representação do outro como inimigo. O estrangeiro, muitas vezes, ele é visto com desconfiança como inimigo. Está bem nos textos que a Henriette trouxe. Então, não raro estrangeiros clandestinos trabalham de maneira análoga à escravidão. Eu vi de bolivianos no Brasil, sem direitos trabalhistas. Tem o problema da xenofobia, tem o problema europeu, agora fortemente detectável, aflorando. São todos temas que têm a ver cada vez mais com o problema do mundo que parece pequeno para tanta gente. É engraçado pensar que a globalização, que é essa abertura, ao mesmo tempo implica um processo de fechamento. Fechamento das culturas. Por exemplo, em alguns lugares, a revalorização do dialeto local em contraposição à... Sim. É um modo de se proteger e reafirmar sua identidade. Votar, como a Áustria votou agora... Foi bem por pouquinho ali, né? Por 31 mil votos, quase que. Isso ali é um sintoma, né? Você não acha? A gente vê, assim, os países europeus com essas populações de estrangeiros formando guetos, né? E o Rosa Valon vai falar, assim, de que a desigualdade se mundializou, né? Ela está numa esfera mundial. Então, quem é esse estrangeiro também? Porque não é, com certeza, o indiano que fez a sua formação nos Estados Unidos e que trabalha na França. Claro que não. Quer dizer, não é esse estrangeiro que está numa posição profissional privilegiada. Nós estamos falando do outro estrangeiro, né? Aquele que é visto como uma ameaça de posto de trabalho, de vagas. Sim, sim. Né? Isso já encerrou guerras, né? Ou aqui, a gente pode olhar aqui propriamente. Caxias do Sul é um exemplo claro desta vinda desses africanos que estão ali. Ou haitianos também, né? Senegaleses. Senegaleses. Tem um acompanhamento e tem um estranhamento também. Vocês são absolutamente os outros. E o interessante é que as vagas de trabalho aí que estão sendo ocupadas, não são aquelas que seriam ocupadas pela população da região. Não. Então, é um discurso também que é uma palavra. É realmente a exclusão do outro, do seu universo. É. Mas eu penso que nesses movimentos históricos de população, em vários momentos da história da humanidade, primeiro, nós sempre tivemos esses movimentos, nós também sempre tivemos esses guetos. O outro, de um modo geral, não é um sujeito bem aceito. É sempre olhado. O teu conto, eu acho que tem uma certa ancestralidade na forma como ele está. É tribal e tal. Ele mostra um pouco isso. Essa coisa mais arcaí. Quer dizer, este movimento de população. E tu sempre é o outro quando tu chega no outro lugar. Até tu chegar lá, tu não é o outro. Tu é o mesmo. Mas quando tu chega lá, tu é dito, ou alemão, ou italiano, ou, enfim, um outro. O brasileiro, no caso da Europa, ou agora o sírio. Tu sempre é o outro quando tu chega lá. Agora, eu acho que o Drayton pode falar muito bem sobre esse jogo entre identidade e alteridade. Como é que eu instituo um eu sem o outro? Pois é, é impossível, no ato de autoconstituição, eu me tornar eu sem a remissão, sem referência ao outro. O Axel Honnett popularizou algo que já está em Fichte, que é o reconhecimento do outro. A pessoa só se torna si mesmo através do reconhecimento por um outro. Claro. A psicanálise vai também por essa linha. Com certeza, né? Com certeza. Ou aparece também em Hegel, na dialética dos senhores escravos, os senhores escravos se constituindo mutuamente. Não há um sem o outro. Agora, nesse caso aí, eu comecei a lembrar a fala inicial do Lênin nesse bloco, a nação de estrangeiro, que em grego é xenos, é vixenofobia. E tem uma outra palavra que é ectros, ectros, na verdade. Que é inimigo, que é aquele que é de fora. Então, aquele que vem de fora, ele muitas vezes gera, como eu falava aqui antes, essa sensação de um mal-estar daquele que é do lugar. Que é do lugar. Porque ele, eventualmente, não domina a língua local, ele traz uma outra cultura, outros costumes. Às vezes, ele chama a atenção pela cor da pele, por costumes, inclusive, ligados à religiosidade. Como, por exemplo, integrar todos esses muçulmanos que vivem na Alemanha hoje. É um exemplo que me chama mais a atenção, com os seus hábitos, com os seus costumes, com a sua cultura. Há um autor alemão chamado Christoph Türke. Ele lecionou aqui no Brasil, acho que durante uns dois anos, em Porto Alegre. Ele escreveu um belíssimo opúsculo chamado Heimat, Terra Natal. E aí, ele fala da expulsão da Terra Natal. A primeira se deu, segundo ele, no paraíso. Quando o homem expulsa, quando Adão e Eva sejam expulsos do paraíso. Essa foi a primeira expulsão, Austraibon. A segunda expulsão é a saída do útero materno. É, eu ia falar assim. Também é uma espécie de expulsão, o ser expelido de algum lugar, onde eu estava protegido, me sentia bem e tive que sair de lá. E agora ele fala da globalização como um momento também, vamos dizer assim, de expulsão, de ser expelido daquela proteção local. E isso acontece muito no mercado de trabalho. A pessoa trabalha numa multinacional, passa meio ano aqui, um ano nos Estados Unidos, três anos na China. Não tem mais aquela ligação tão forte como tinha antigamente a um local. São fenômenos modernos, mais recentes, ligados à globalização também. Eu não quero perder a deixa do que estava falando o Dryton, pensar nesse simulacro que a Terra Natal tem em relação ao ventre materno, ao útero materno. Há um deslocamento aí, desse espaço que é significativo na constituição do sujeito, do ponto de vista do individual e do ponto de vista do coletivo. Então há um certo paralelo que nós podemos extrair aí, desde a questão do ventre materno. E a questão da modernidade, né? Da modernidade que cria a noção de território, de soberania. Fronteira. Soberania, fronteira, burocracia, exército, fronteira. Segurança nacional. Segurança. E isso vai... Tanto é que se diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas também. que o exacerbamento dessa noção leva à busca de outros espaços. Hitler é o maior exemplo, né? De buscar, de se expandir, de pegar o espaço do outro. E isso tudo também é muito forte. Tanto é que as ditaduras inventam, e isso está muito claro em 1948, do Orwell, de que sempre se inventa um inimigo. Então eu queria que você falasse um pouco de como o estrangeiro é condição de possibilidade também, nesse sentido. As ditaduras inventam inimigos, inventam guerras, mas os xenófobos se juntam para dizer que nós temos que ser patriotas. E há um essencialismo da nacionalidade aí. Claro. Claro que sim. O fundamento maior. A América para os americanos, como diz o candidato lá, a América de novo grande. Essa é uma coisa que se repete. O austríaco fez muito essa campanha lá. O Le Pen faz isso também. Agora na Alemanha, o crescimento desse partido, a AFD, que se chama Alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, cresce, 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 cresce. É um partido que tem uma abordagem bastante... de direita e de inimizade, hoje assim, de hostilidade. De constituir o inimigo. O inimigo é esse outro que está chegando. E no Brasil, olha no Facebook, as pessoas mais agressivas, elas trazem a bandeira do Brasil na sua foto. Já notaram isso? Se apropriaram, se apropriaram. Houve essa apropriação das cores e da bandeira. Se você não for a favor do Sérgio Moro, por exemplo, você não é patriota. Claro. Você é um canalha, você é... Tem muito isso. Eu fui num congresso agora, um congresso em maio, o maior congresso brasileiro, e as pessoas na frente faziam manifestações a favor do juiz e da Operação Lava Jato. E se a pessoa, alguém que... Fiquei observando, algumas pessoas passavam e se sentiam meio constrangidas e diziam não concordo e tal. Eles eram absolutamente espinafrados, praticamente agredidos, entendeu? E esfregavam a bandeira do Brasil na pessoa. Se nosso país não será vermelho, quer dizer, também não consigo entender. Veja como dentro dessa discussão... E retomaram uma bandeira de comunismo vermelho que também está em transformação, também está em outro patamar. Não é colocar as duas coisas nesse sentido tão... Tadinho, ficou só Cuba e a meia-bolsa. Mas aí também é questão da ambiguidade. Então, já mencionado aqui, porque ao mesmo tempo que um partido como esse que eu mencionei há pouco, diaboliza o estrangeiro, o refugiado, ao mesmo tempo, aquele país não vive sem estrangeiros. Ele entraria em colapso. A condição de possibilidade para aquele país se manter é a existência de estrangeiros produzindo e consumindo. Mas aí vai de novo aquilo que a Eret já havia colocado. Quer dizer, desde que esse estrangeiro saiba em que lugar ele vai ficar, há uma categorização aí dos da casa e dos outros. Porque eu acho que a sua fala de que se constrói amigos e inimigos, sim. Se constrói amigos e inimigos. Uma ditadura, uma revolução, seja lá o que for que se impõe, constrói. Estes são os meus amigos e os outros inimigos. Veja a fala do próprio Bolsonaro e tal, que se assume assim, a questão do... Está sempre ligado aos símbolos nacionais, ao hino, se não conta. Claro. Todo o tempo da noção de nacionalidade. Tem um filme que eu recomendo para vocês três e para o nosso telespectador, antes de ir para o intervalo, que é uma comédia americana, que diz o dia que os mexicanos sumiram. É genial, porque as pessoas reclamam dos mexicanos e aí acontece que no outro dia eles levantam e os mexicanos sumiram. E nada funcionou? Nada funcionou, nem o posto de gasolina, a empregada foi embora, foi um caos, a cidade não anda, não tem guarda. Aí se deram conta de que os mexicanos tocavam a cidade de... Isso acontece na cidade de Los Angeles. Imagina, Los Angeles. Já o próprio nome, que é um nome espanhol. Vamos para o rápido intervalo. No último bloco a gente continua. Vamos fazer um encerramento, um quarto bloco, falando mais sobre os desafios do tema na nossa contemporaneidade. A gente já volta. Música Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o tema estrangeiro. e nós falamos sobre poder, território, xenofobia, tudo isso, e o próprio uso dos conflitos com o outro para manter a coesão interna. Tem um filme americano que é genial, chamada, recomendo para o nosso telespectador, que se chama Mera Coincidência. É um filme com o Dustin Hoffman e o outro, que é famosíssimo também, que acaba sendo o Cleaner. O presidente dos Estados Unidos é pego com uma estagiária e é filmado, e faltam duas semanas para a eleição. E vai ser posto isso na mídia. E aí é chamado o Robert De Niro, que é o Cleaner, traz o assistente dele, que é o Dustin, para fazer a operação limpeza, para demonstrar, para apagar aquele fato, que em espanhol se chama um pacote tino, que é você construir algo para tapar outro, que é um filme mexicano chamado, variação desse tema, chamado A Ditadura Perfeita. É genial, eles inventam a guerra contra a Albânia, para salvar a reputação do presidente, para esconder aquele fato. Esse é um tema interessante sobre o papel do estrangeiro, que nesse caso se torna útil, muito útil. Tu inventa o inimigo. É, 1948, do Orwell, a Eurásia, a Eufrásia, todo o tempo eles lutavam. O que mais me impressiona é esse discurso de ódio. Eu queria, exato, esse é o tema para o discurso de ódio. O Dryton falava um pouco a respeito disso. E uma das coisas, um dos efeitos disso é nós perdermos algumas garantias e direitos fundamentais. O índice, por exemplo, da pena de morte nos países da Europa, em função dos atos terroristas, tem subido. Tem. como é que fica, até que ponto esse discurso de ódio que se sustenta na construção do outro como inimigo não traz consequências inclusive sobre a própria democracia. E aí a gente vai de novo para aquela pergunta do que a gente fala quando fala em democracia? Até onde ela vai? Será que é só isto, isto e mais aquilo? Ou é preciso avançar um pouco mais? É preciso refletir um pouco mais sobre o tema do que está incluído aí? É só o voto? Só algumas garantias? É, o estrangeiro está incluído essa história. Exatamente. Estaria o estrangeiro na democracia? A propósito. Na Grécia a democracia era um conceito bastante restrito. Exatamente. Somos gregos ainda? Pois é. E a questão me parece também atual nesse contexto em relação aos estrangeiros seja no Brasil aqui no nosso contexto no nosso estado seja na Europa é a tentativa de integrar esse visitante e de hospedá-lo na casa na nova casa e a integração ela vai se dar também vai passar para a necessidade de tolerância respeito e tolerância em relação ao diferente porque se ele precisa já mostramos isso em outros momentos vir para cá nós também em grande parte precisamos da vida como acontece na Europa da vida deles da vida deles para reconstruir por exemplo a Alemanha então será necessária uma tolerância e uma tentativa de compreensão mútua porque senão nós não vamos conseguir avançar e o elemento religioso tem sido um grande empecilho nesse contexto porque aí estão ligando ao direito uma tradição religiosa entra que é o caso da Alemanha entra em conflito com a ordem jurídica então certas práticas muçulmanas estão em contradição entra em conflito com o estado direito alemão aconteceu em Berlim até onde vai até onde avança ou até onde essa tolerância ou essa intolerância do outro lado aconteceu uma vez em Berlim alguém me contou que alguém de uma outra religião que não a religião dominante na Alemanha que é o cristianismo por ter sua onda ofendida quis atear fogo no carro no qual estavam a esposa e os filhos isso é uma espécie de expiação mas isso não é compatível com a ordem jurídica que está de direito alemão aí que está essa é uma questão interessante por exemplo em que momento por exemplo o estrangeiro também tem que admitir a diferença ele vai ter que admitir que ele está no ordenamento do anfitrião do anfitrião essa era a pergunta final para vocês isso é fundamental porque nós vamos fazer um olhar outro olhar nós acentuamos o outro lado até agora então o que está em casa o anfitrião vai dizer assim bom vocês querem ir para cá beleza agora vocês vão ter que se adaptar um pouquinho e vou citar dois exemplos bem atuais deste ano aquilo que aconteceu na sessão de trem de Colônia na virada do ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro em que várias meninas foram molestadas ou estupradas inclusive já que essa temática de suplência está em alta nesses dias aqui no Brasil e o comportamento de certos estrangeiros não vou dizer nacionalidade em piscinas públicas alemãs em relação às mulheres alemãs ou seja eles estavam na Alemanha portanto e que levou inclusive em Dysburg que é uma cidade da região carbonífica do Rur a exclusão de certos homens da piscina do convívio público eles não podem entrar mais naquela piscina pública então esse é o outro aspecto eu estou na minha casa a pessoa que vem eu vou me adaptar a ela de repente vou fazer uma comida que agrade o visitante no entanto o visitante vai ter que também se adaptar e aqui e nós não defendemos nessa roda salvo o melhor juízo o relativismo cultural nós consideramos que alguns elementos aí são conquistas certamente há um grau de objetividade nisso e nós não queremos voltar atrás disso por exemplo o respeito a mulher para nós ocidentais pelo menos em tese é fundamental é fundamental não daria por exemplo e aí isso acontece escrevi um texto sobre isso que acontece aconteceu com estupros e sequestros de crianças na Inglaterra de mais de mil foi por paquistaneses num bairro e que todo mundo sabia mas a polícia não entrava sabe por que a polícia não entrava? porque se ela entrasse ela seria acusada de xenófoba de xenófoba porque está perseguindo porque isso fazia parte de uma certa cultura aí assente a luz amarela no sentido disto que o Dryden está dizendo o que aconteceu em Colônia a polícia relativizou o que aconteceu lá e depois se tornou um grande escândalo em relação ao prefeito da cidade a atuação da polícia como se fosse uma bagatela que tivesse acontecido lá no caso de 31 de dezembro de 2015 foi famosa queria recuperar só uma coisa a respeito do qual nós começamos a falar e deixamos de lado quando o estrangeiro era colonizador ele promovia era o colonizador ele promovia o apagamento da cultura do outro fala da América grandes países da Europa hoje estão pagando a dívida com o seu processo colonizatório esses imigrantes que vêm dos países que foram colonizados Portugal por essas nações e aí há uma outra posição há uma outra situação com relação à diversidade nós temos narrativas plurais nós podemos falar que nós vivemos hoje numa sociedade de narrativas plurais isso não significa entretanto que todas essas narrativas tenham uma legitimidade de expressão de um direito a ser defendido então nós temos que pensar em que medida as narrativas jurídicas se compõem em diálogo com essas narrativas plurais e em que medida devem ser contempladas determinadas exigências ou determinadas reivindicações não serão todas com certeza o então pessoal para fechar essa questão que a Heloísa desce mais um fechamento com o livro mostrando de novo o livro que sempre é uma boa indicação do telespectador não é longe daqui o Brasil de qual Brasil falamos eu não sei se é do 19 ou do 21 pois é então esse é um texto bem interessante né muitíssimo e o teu é o do Miyakoto sobre a lenda são vários são vários contos esse é um dos dos contos né e na verdade o texto o texto inteiro o livro inteiro vai trabalhar essa questão da raça né e a ideia de que cada homem é em si uma raça então rompe um pouco com a ideia de etnia né oferece uma nova proposta é bem interessante Drayton foi o conto é uma página só não trouxe o livro do Casimiro de Abreu que eu recomendo vivamente literatura nossa brasileira e o conto do Gonçalves de a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá é exatamente as aves que aqui gorjeio não gorjeio como lá e então também essa expressão da ligação com a terra e da saudade da terra os hinos os hinos né os hinos nacionais hinos nacionais todos eles o Rio Grande do Sul tem um hino e sirvo nossas façãs de modelo a toda a terra e as vezes o maior e melhor a idealização da terra natal que na terra natal não é como se pensa que é também existe isso e as vezes na distância no deslocamento para um lugar distante a idealização tende a aumentar já que nós estamos fazendo indicação de livros eu o livro do Michel Rolebeck Michel Rolebeck Rolebeck é H O U E L L E B E C Q que é o livro Submissão já tem em português leiam esse livro que é uma hipotética eleição a presidência em que a fraternidade muçulmana chega em 2022 ao poder na França hoje nós fizemos bastante indicações literárias quero agradecer a Henriette a Heloisa e o Dryton o Direito e Literatura fica por aqui assista a esses outros programas no facebook ponto com barra Direito e Literatura e no canal do Youtube da TV e Rádio Unicinos não esqueça de participar fazer sugestões eu espero você no nosso próximo encontro para outros grandes debates até mais